Tô de cinta agora, né? Estou com preguiça de tirar, mas eu já postei o resultado, né? Nessa foto, vocês vão pra ver bem claramente, mais ou menos, como tá ficando, né? O resultado da Lipo, hoje acho que eu tenho 26 dias, nem completou o mês ainda. E amanhã eu mostro com mais detalhes pra vocês, tá? Tipo, grava, tudo bonitinho. E vou colocar uma caixinha de perguntas pra responder as perguntas de vocês, que me mandaram um monte de perguntas aqui, amanhã eu respondo, tá? E o meu foi bem tranquilo, né? Fiz minhas fotos, fiz minha terapia hoje, minha psicóloga me ouviu umas três horas, meus bebidos, assim. Aí fiquei com os meninos aqui e tal, a Laura e a Alison tá aqui, nunca mais a gente tinha ficado juntas, nós três, tomando eles aqui. Olá, boa noite! Como vocês estão, gente? Como foi o sábado de vocês? Fizeram o quê? Foi legal, deu tudo certo hoje. Fazendo o teste dos padrinhos, trocando o primeiro cocô. Vamos lá, vamos ver se eles vão passar no teste. Tchau, não aberto. Olha. Você fez foto. Vai, linda logo. Tá parecendo um massa de modelar. Vai, brinca! Bora! Meu Deus, se ele... Eu vou me retar se ele cagar meu lençol da Amy Martin. Parece até fácil! Não, gente. É o que, a Alison? Uma criança vai cagar essa quantidade. Eu tenho que ser rápido, senão ele vai me larar meu lençol branco. Vou lá, Alison! Vai, passa um pulinho, pulinho. Meu Deus, tem que ser dois pra trocar uma... Ele comeu o que, Fê? Muitas coisas. Isso aí, que não é normal. Meu Deus. Você pode maquiagem na praia? Quem? Eu. Quem é aqui, Apolo? Eu. Meu Deus. Quem é Teu? Ele viu uma vez o cachorro na casa de Lore. Eu. E agora viu a foto. É Teu, hein? É. Bom dia, minha equipe! Domingou, o que temos pra hoje, hein? Estou aqui com as minhas duas Lorenaz. Hi, Lorenaz. 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 O que é você? O que é você? O que é você? melancia. 해 com mais um sangue. É. ーん. É. Na hora de papar Gosto de macarrão Pame de leão Quando chega o jantar Três com mais três são Leão Cara, dá na boca de mamãe, dá na boca de mamãe aqui, ó Dá aqui na minha boca de mamãe Essa minha mãe tá muito gostosa Isso, filho, independente E aí, filha, é pra hoje? Por quê? Bora? Pra rua, ganha a rua, né, filha? O que? O neném tá dormindo Que neném ia falar aqui, menina? Ai, tu tomar vergonha, meu casal Ai, gente Eu tava tentando cortar com ela, não precisa desistir Meu casal tá cozinhando Meu casal Para, a gente tá chamando de meu casal E aí, cuidado, deixa eu provar aí um pouco desse cachorro-quete Rapaz, não pra nada não, mas eu arraso, viu, mas... Deixa eu provar aí? Não Você foi homofóbica comigo Meu Deus, tô vendo, gente Amanhã eu vou fazer o almoço pra gente Vai ficar gostoso Você foi homofóbica comigo É o que, menino? Gente, vou deixar o arroba dela aqui, viu Amanhã eu vou fazer o almoço pra gente Amanhã eu começo a minha dieta Não, começa depois do almoço Não Amanhã mesmo, tava marcado já Sim, depois do almoço Não, antes do almoço De manhã quando eu acordar Eu acho que eu vou fazer o almoço agora Que foi? Não, imediato era pra começar hoje Então, já que não começou hoje Eu ia pra começar a segunda Não Bora, gente Ai, meu Deus, você tá me focando, menino Meu Deus, seguidores Meus amores Você vai comer minha comida? Ele não me focou, não, gente Foi... Um pouquinho Surto De historinha da madrugada com Lorena Ela tava sentada comigo, né? Ai, do nada, a luz foi acendeu Ela Acendeu E na hora que ela falou Até eu fiquei com medo Aí eu falei assim Demônio Ela tá com o frio Vou pegar ela Aí eu Já Aí ela Pelo amor de Deus Meus amores Eu tenho que ajudar meus irmãos Eu falei Calma Os amores sabem você Eu tenho que ajudar meus irmãos Mas os pais não dão nada Eu tenho que ajudar Eu preciso trabalhar Ligue e faz É Porque Eu Calma Eu Tenho um monte Aí Eu Tá Eu Tá Vindo que tem dinheiro É uma merda Eu Vou pegar a casa E tem um diabo Eu falei Que diabo É Não é ninguém Aí eu Vim cá Aí Eu Aí Aí Eu Tenho alguém aí Tem alguém aí Quando acendia A mulher Ela daqui Repita essa frase, Lorena. Quem tem dinheiro é uma merda! Quem mora nessa casa e tem diabo! Eu falei mulher, hein? Acordei aí demais. Bom dia, meus cristalzinhos! Como é que é a história, né, querida? Ai, que susto! Vou pegar polo! Vou pegar polo! Vou pegar polo! Cansei, meu amor! Cozinhar, cada um vai desse jeito de ficar falando que minha comida tá errada. Que vai dar ruim. Tá demorando pra ficar pronto. Ah, tá demorando. Casou comigo ou com Lore? Vai ficar pronto lá assim, né? Todo mundo criticando a minha comida, falando que não vai sair bom. Todo mundo falando que não vai sair bom. Ninguém vai repetir. Mas eu vou deixar comer de primeira, né? Eu falei pra ela, não coma o milho, não coma o milho, porque o milho é do fricassê. Ela comeu o milho com cachorro-quente. A Lore souza. E agora tá sem milho. Não tenho onde comprar. É a comida no fogo. Eu vou sair, vou pedir algum vizinho. Vai, vai, vai! Abre que flashwebe. E vamos lá. Machista tudo. Quer que eu fale mais? Oxe, um IGTV, se você quiser. Não não não. Pode ir para cá. Homofóbica? Não estava de... Tá um pouquinho. O terceiro prato foi um pouquinho, né? O terceiro prato aí já, velho. E você, Júnior? E aí, amor? Não tava ruim? Segundo prato já. No momento nenhum eu falei que tava ruim, princesa. Criticou, vida. E aí, não ia comer você que não ia comer? Mas assim, você fez o que eu falei. Você precisava refogar a cebola. Não, aquela boquinha, aquela boquinha. E você, não tava de dieta hoje? Me explain, não deixa a mulher falar. Qual a nota você dá? Nota 8. E por que não deixa? Porque eu não gosto de arroz branco, você só fez arroz branco. Fiquei sem comer arroz. Cadê o corante pra botar no arroz pra ele? Ei, psiu. Ô, moça. Moça. Ô, moça que deu milho a gente. Moça. Ô, moça que tava de blusa vermelha. Vai lá, Lóris, chama aqui na hora do milho eu que pedi. Aí foi outra pessoa. Ô, moça dessa casa bonita. Vizinha boa. A casa é bonita mesmo, viu? Amém, viu? Olha o tamanho da porta. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus benza. Deus benza e me deu uma também. Gente, a gente desistiu de dar o fricassê à tia. Tipo, ela não apareceu. Ela ficou ali. Tipo, não sabe. Vai, ela não tá ali. Aí vem outra pessoa. Aí não vai entender nada. Sei lá. Desistimos. Gente, eu achei a tia do fricassê bem lá embaixo no meu rolê do moto. De boa. Aí chega. Quer dizer que ainda vai me emprestar um negócio que ainda pede pra tirar fogo, hein? Mo, devolver vasilha, viu? Ha!